Quebrei meu coração Atrás de um sorriso Nas asas da paixão Voei sem direção Perdi o meu juízo Quebrei meu coração Em busca de carinho E agora a solidão Deixou-me em ilusão Perdida no caminho Não tenho mais o brilho Dos seus olhos Nem vontade de sorrir Perdi até o rumo dos meus passos Já nem sei pra onde ir O seu amor Tocou em mim Igual ao vento Nem deu tempo de sonhar Passou depressa Machucou o meu sentimento E molhou o meu olhar O seu olhar O seu olhar O seu olhar No meu olhar No meu olhar Queima ainda como fogo Eu te amei entrei no jogo Eu te amei entrei no jogo E você não quis ganhar Não tenho mais o brilho Dos seus olhos Nem vontade de sorrir Perdi até o rumo dos meus passos Perdi até o rumo dos meus passos Já nem sei pra onde ir O seu amor O seu amor O seu amor Tocou em mim Igual ao vento Nem deu tempo de sonhar Passou depressa Machucou o meu sentimento E molhou o meu olhar O seu olhar O seu olhar No meu olhar Queima ainda como fogo Eu te amei entrei no jogo E você não quis ganhar O seu olhar O seu olhar No meu olhar Queima ainda como fogo Eu te amei entrei no jogo E você não quis ganhar Quebrei meu coração Não tem mais Não tem mais Tem mais Queima ainda como fogo E você não quis ganhar E eu te amei Queima ainda como fogo